Eu tenho aqui uma solução definitiva para você não riscar mais o seu carro na hora de lavar ele. Fica até o final desse vídeo, eu tenho muita novidade para você. Tenho duas soluções aqui bem interessantes que acabaram de chegar em relação a Snow 1 gerador de espuma. Sim, a espuma é muito importante na hora de você lavar o carro. Então, bora ver o que chegou aqui. Pessoal, a nova Snow 1 da Sigma Tools, da SGT Tools, a Diamond, giro do bico 360, copo transparente, dois giclês. Aqui a gente tem giclês para máquinas acima de pressão. Aqui a gente tem dois giclês de 1.1 milímetros para até 400 litros hora e 1.3 acima de 400 litros hora. Então, é importante você verificar para não estar forçando a tua máquina ou saindo aquela espuma aguada que você vê por aí e aqui tudo que contém nessa Snow 1. Outra novidade que a Sigma trouxe para a gente é o Smart Valve. É um dois em um, para você não ter que ficar perdendo tempo trocando a Snow 1 pelo bico. Então, você coloca num deles a Snow 1 e o outro o bico para ela lavar, para enxaguar o seu carro. Então, isso tudo conectado na mangueira da sua lavadora e a gente vai ver eles funcionando. Pessoal, a nova Snow 1 da Sigma Tools, da SGT Tools, a Diamond, ok? Giro do bico 360. Aqui a gente tem dois giclês de 1.1 milímetros para até 400 litros hora e 1.3 acima de 400 litros hora. Então, é importante você verificar para não estar forçando a tua máquina ou saindo aquela espuma aguada que você vê por aí e aqui tudo que contém nessa Snow 1. Outra novidade que a Sigma trouxe para a gente é o Smart Valve. É um dois em um, para você não ter que ficar perdendo tempo trocando a Snow 1 pelo bico. Então, você coloca num deles a Snow 1 e o outro o bico para ela lavar, para enxaguar o seu carro. Então, isso tudo conectado na mangueira da sua lavadora e a gente vai ver eles funcionando. Pessoal, a gente tem dois copos transparentes para você poder estar vendo o que tem ali dentro do recipiente da Snow 1. Inclusive, um deles com tampa, ou seja, você pode fazer aquele shampoo de pré-lavagem ou de lavagem e deixar ele guardado já para o próximo uso. E o outro aqui já engatado na sua Snow 1. E tem mais, tá? A Sigma se preocupa até com isso. Vem uma seringa para você poder estar colocando aí o seu shampoo no copinho da Snow 1. E mais um suporte para você colocar a Snow 1 na parede. Aqui é o Gicle Extra, que vem com ela, para você colocar aí na sua Snow 1. Manual e certificado de garantia. É legal você sempre dar uma lida antes de começar a utilizar o produto. E aí 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 I get after this shit, hit the gas, feel the grip, adrenaline never miss I'm not patient, but I've learned to embrace it Cause I've been working, I've been waiting, never complacent Cause I'm so close I could taste it, wanted away from everything I've been chasing I'm honest and I promise that I got this I'm launching, all I've wanted has been exhausting I'll teach you how to harness, control the conscience You got this, yeah you got this, you gotta run it You got one shot, life ain't fair Are you gonna win or do you play a scam? Galera, então vocês viram aí o novo lançamento da Sigma Snow F1 Diamante, vem com dois copos O bico totalmente transparente E ainda mais esse acessório aqui Que facilita você fazer tanto a aplicação do shampoo Quanto a lavagem do veículo E vocês viram aí também a quantidade de shampoo que eu utilizei E a quantidade de lavagens que eu fiz Na verdade aqui eu apliquei uma pré-lavagem E uma lavagem ainda sobrou aqui no recipiente mais shampoo E essa muito alta E Raul Hot E assim gente que eu tol